Há 10 dias atrás o aplicativo começou a funcionar para que os motoristas se adaptassem e agora a cobrança começou a valer no Centro, Vila A e Vila Portes. A cobrança será fracionada, que é quando o pagamento é feito apenas pelo tempo que é utilizado. O pagamento pode ser realizado através do aplicativo e também em uma das 40 lojas já conveniadas pelo Fostrans. A expectativa é que nas próximas semanas os pontos físicos passem de 40 para 90 em toda a cidade. Os horários de funcionamento do sistema rotativo será de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. No sábado, das 9 às 12h30. Os valores serão pelo tempo de uso, para 30 minutos, 75 centavos, 1 real e 50 centavos para 1 hora e 3 reais para 2 horas. Mas o principal mesmo e o que interessa para a população, para o usuário, para o comerçante, é que tem muito mais praticidade. Já existia um aplicativo na época, mas hoje esse aplicativo vem com muito mais informação, o usuário se torna mais autônomo, ele consegue fazer a compra dos créditos pelo aplicativo, inclusive com PIX, cartão de débito, cartão de crédito. Sem esquecer dos pontos de venda, que a gente também vai fazer facilitação da compra dos créditos através de mais de 50 pontos de venda para facilitar para o usuário como um todo. Outra novidade também é que até então eram utilizadas as nossas funcionárias do Fostrans, que faziam a leitura, colocavam um avisozinho e faziam isso fisicamente. Agora nós temos um veículo que vai fazer o monitoramento com câmeras, a DOCR, e na medida que esse veículo de monitoramento embarcado passa nas vias, passa nas ruas, ele vai fazendo a leitura das placas, detecta aquele veículo, aquele carro que não fez a validação do seu tempo de uso do estacionamento rotativo e, numa segunda passada, em constatando ainda esse veículo estacionado de forma regular, aí sim é emitido o aviso de irregularidade colocado no veículo. Então, essa praticidade vem facilitar tanto para o comerciante, que vai ter uma rotatividade maior em frente ao seu comércio, mas especialmente para o usuário que vai conseguir encontrar vagas, de fato, dentro da área de Starf. Quem não pagar ou ultrapassar o tempo limite terá que pagar uma taxa de regularização de R$ 10,00 em até 7 dias. E caso esse pagamento não seja feito, automaticamente esse valor estará revertido em uma multa de trânsito grave.